Olá pessoal, eu sou a Cláudia e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem me acompanha já sabe que eu moro aqui nos Estados Unidos, né? E eu fui viajar pro Brasil, né? E eu postei alguns videozinhos mostrando pra vocês um pouco da minha viagem lá pro Brasil. Mas hoje, eu cheguei terça-feira à noite, hoje é quinta. Ontem foi um dia de descansar, porque eu estava muito cansada e ainda com problema de fuso horário e tudo mais. Então, de manhã eu fui ao médico com o Nilton, depois eu preparei o almoço e aí não fiz mais nada. Fui dormir, era seis horas da tarde e só acordei agora há pouco. Então, consegui me recuperar, né gente? Depois de doze horas de sono, quem não se recupera, né? Enfim, e hoje é dia de começar a arrumar e organizar a bagunça da viagem, ó. Como vocês podem ver, ali atrás, ó, tá um monte de coisa no chão, porque eu, em vez de trazer a mala pra cima, que estava muito pesada, eu abri a mala lá embaixo, deixei algumas coisas lá na cozinha, que era, que eu trouxe do Brasil, e trouxe um monte de sacola e joguei aqui no chão. E hoje eu vou começar a organizar essa bagunça. E quero também aproveitar hoje pra fazer uma faxina boa nesse quarto aqui, né? Porque faz tempo, ó, que não troca roupa de cama, né? Que eu fiquei três semanas fora, e do jeito que eu deixei o quarto, né? Ficou, quer dizer, eu deixei o quarto arrumado, né? Limpo. Só que depois de três semanas, ele ficou desse jeito. Tá todo desarrumado, tá precisando trocar lençol, passar aspirador, fazer tudo. Então, eu quero começar a arrumação aqui pelo meu quarto, e organizando toda a bagunça de viagem, pra depois começar a faxina lá na sala, que também tá bem bagunçadinha. Mas, enfim, é isso, vamos lá? Vou começar aqui com essa arrumação. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar toda a roupa de cama e colocar na máquina, e aí eu vou colocar em cima da cama todas as coisas da viagem pra começar a arrumar. Mas, primeiro, quero mostrar pra vocês as coisas que eu trouxe do Brasil. Guloseimas, né, gente? Que não tem aqui, e que a gente tem um pouquinho de saudade. Então, eu já deixei até aqui na cozinha, vim mostrar pra vocês. Não repara na bagunça, tá, gente? Que eu falei, né, eu não arrumei nada, ó. Esse aqui é um perfume que eu comprei pro Léo. Do Boticário. Coisas, assim, mais inúteis, assim, né, quem pensa, né? Esse desinfetante aqui é pra limpar, pra tirar o cheiro do cachorro. É desinfetante, germicida e fungicida. E ele é muito bom, né? E você usa bem pouquinho, tipo assim, você dissolve num litro de água, tipo 1ml aqui. E fica tudo muito cheiroso. Então, eu trouxe por causa do xixi da cachorra, tudo tem que passar aqui em casa. Aqui embaixo que eu trouxe. Ai, gente, ó. Isso aqui é saquinho plástico, ó. Lembra que eu falei pra vocês que aqui só tem ziploc, né? E eu sinto falta desses saquinhos, assim, pra pôr no freezer. Então, comprei um. Tá aberto porque eu tirei a embalagem de tudo, tá, gente? Comprei um pacote de tapioca, que aqui só vende, assim, nos mercados brasileiros, assim, e é longe. Às vezes eu tenho que andar 50 minutos pra chegar num mercadinho desses e comprar. Aí eu trouxe um pouquinho. Esse aqui é amendoim, que é a minha madrasta que faz, ó. É amendoim salgado. Esse daqui, ó, amendoim de colher, isso que a gente gosta. Eu trouxe ovo maltinho, que aqui não tem. E eu trouxe pódio pra Tatiana, que aqui também não tem. Ah, esse aqui também é amendoim, ó. De ovinhos de amendoim. É, só guloseima, né, gente? Só pra gente se divertir um pouquinho. E eu trouxe também, ó, já tá aqui nesse potinho, doce de leite, assim, ó, que o Leonardo gosta bastante, ó. Aí trouxe pra ele. Já coloquei aqui nesse potinho. A casa tá bem bagunçada. Ela não tá bagunçada, ela tá suja mesmo, sabe, ó? É, de pelo de cachorro. Olha, o Nilton passou o pano aqui, ó, mas olha, pelo nos cantos. Então, eu vou depois fazer uma faxinona aqui, sabe? Tirar tudo do lugar. Mas isso é assunto pra outro vídeo, ó. Porque aquela ali que é a culpada, tá vendo, do xixi fedido, né? Mas se eu for começar a mexer aqui, eu não consigo mexer lá em cima. Então, eu vou começar lá por cima. Ó, as malas já estão vazias, né? Que eu falei que esvaziei. Falta passar um pano, dar uma limpadinha nelas pra poder guardar. Ó, já estão vazias. Ah, tem sapato aqui, mas sapato fica aqui embaixo. Mas já estão vazias. E agora eu vou voltar lá pro quarto. Primeira coisa que eu fazia, já pôr... Deixa eu pegar isso aqui. Então, eu vou voltar pro quarto. Onde isso tá em reunião ali, por isso que eu ia falando baixo. Tá ali, ó, no escritório, ali em reunião. E vou tirar toda a roupa de cama. Depois tem que pegar o aspirador, que deve tá aqui embaixo. Bom, vou tirar toda a roupa de cama, já colocar na máquina. Porque aí, enquanto eu tô arrumando tudo, já lava, seca e eu já consigo pôr de volta na cama a mesma roupa, sabe? Não precisa ficar dobrando, pegando outra. Bom, tirei os lençóis. Então, aqui, vou colocar na máquina. E eu forrei com essa colcha que a gente tava usando. Porque como eu vou pôr as coisas aqui em cima da cama pra abrir malo e tudo mais, eu não quis pôr direto no colchão. Pra não sujar o colchão, né, gente? As coisas que vem da viagem, né? E fazer no chão é muito ruim. Então, eu vou pôr tudo aqui em cima. Mas, primeiro, eu vou pôr essa roupa aqui na máquina. Já coloquei aqui os lençóis. Sabão amaciente. Vou ligar a máquina. Vou colocar aqui, ó. Lençol. E ligar. E é isso. Lençol lavando. E agora, eu vou começar a colocar na cama aqui a bagunça da viagem pra arrumar. Não tem jeito, né? Quer viajar? Vai! Mas, depois, tem que arrumar tudo, né? Então, é assim. Vou começar a classificar tudo, tá? Separar o que é roupa suja, o que é coisa de guardar nos armários, o que é coisa pra levar pra baixo. E depois eu mostro tudo, mas, primeiro, eu vou separar. Vou colocar vocês aí gravando rapidinho, só pra vocês gostam de me acompanhar com uma musiquinha, né? Então, vamos lá trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, consegui esvaziar tudo, né? Eu vou fazer assim. Eu tirei a bagunça que tava aqui no chão, né? E fiz uma bagunça organizada aqui em cima da minha cama. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho no detalhe. Mas, não muito, né, gente? Pra não encher muito o saco. Deixa eu mostrar. Olha, aqui no chão, esse primeiro cesto aqui é coisas da Tatiana. Então, tem todas as coisinhas que tava tudo misturado nas malas, né? As coisas que eu vou levar pro quarto dela pra ela guardar. Daqui pra cá, é tudo roupa suja, que eu vou jogar lá na área de serviço, pra depois ir lavando. Aqui na cama, ó, isso aqui é o que sobrou de roupa limpa, né? Que tem umas roupinhas novas que eu comprei, depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui é coisas pra levar pra baixo, tá? Então, ó, tem chinelo, essas toalhinhas. Olha que linda que minha madrasta fez, gente. Toalhinhas pro Natal, olha. Ela compra o tecido, faz as bordinhas do tamanho, e depois faz tudo o crochê aqui. Olha que lindo. Tá vendo? Então, também já vou guardar lá junto com as minhas toalhinhas e vou usar no Natal. Olha que capricho. Que são de vários tamanhos, né? Que ela fala, ah, não sei direito o tamanho das tuas mesas. Então, ela fez vários tamanhos, ó. Mas olha assim, que lindo. E olha esse tampinho de Natal, que bonitinho. A graça, né? Então, esse daqui é pra levar pra baixo. Aqui, gente, tem uma história. Já vou contar pra vocês a história desses novelos de lã. E esse último cesto aqui, é tudo coisas que eu comprei lá no Brasil. De... Ah, produtos que a gente usa, sabe, gente? Olha, tem sabonete. Por que que eu comprei sabonete? Eu adoro esses sabonetes da Natura, tá? E aqui nos Estados Unidos, assim, não vende sabonete gostoso, assim. O único sabonete melhor que eles têm é aquele Dove. E em jogo também, eu sou o Dove, né? Então, eu resolvi trazer. Porque eles são muito cheirosos. E se você for ver pelo preço, pra mim, sai até mais barato do que comprar o sabonete Dove. O Dove, eu pago, tipo assim, um dólar, um dólar e cinquenta. Esse aqui, eu paguei numa caixinha, é... Vinte e cinco reais. Então, saiu cinco reais cada sabonete. Acho que um pouco menos, até. É... Saiu uns quatro e cinquenta cada sabonete. Ou seja, sai menos que um dólar, né? Então, assim, já que eu tava lá, tinha espaço na mala, eu trouxe. Aí, eu também comprei alguns cremes da Natura, que eu gosto bastante dessa linha aqui todo dia, né? Comprei até no refil, porque eu tenho embalagem aí. E esses daqui que eu comprei, tá? Fá tudo aberto, assim, jogado, mas é a minha tinta de cabelo, tá? Então, eu comprei vários tubinhos de tinta de cabelo, pra poder retocar a cor do meu cabelo. O que mais que tem aqui? Comprei alguns produtos também, que aí, quando eu fui comprar tinta, a mulher foi me convencendo, me mostrou um monte de coisa boa. Tem alguns produtos que é da Tatiana, ó, pro cabelo que ela comprou. Mais creme hidratante, ó, que eu gosto, ó, de castanha. Esse aqui também, ó, é pra fazer o Botox no cabelo. E são essas coisinhas que tem aqui, tá, gente? Então, é tudo coisa que depois eu vou distribuir e organizar tudo lá no meu banheiro. E deixa eu contar as histórias das lãs, que foi motivo, assim, de todo mundo ficar brincando comigo, né? Que é o seguinte, eu fui visitar minha tia, essa minha tia é irmã do meu pai, essa minha tia é irmã do meu pai, né? E quando minha mãe faleceu, né, a gente morava todo mundo junto, minha tia, minha avó, meu pai, até meu pai se casar novamente, né? Então, a gente tem uma intimidade muito grande, assim, né, como se fosse uma mãe, né? Eu falo que minha mãe faleceu cedo, mas eu tenho três mães, né, que é minha madrasta, minha avó e minha tia, né? Então, por falta de uma, eu ganhei três, enfim. Aí eu fui visitar minha tia, né, e eu falei assim, ah, né, minha tia, assim, nos últimos tempos da minha avó, minha avó foi morar com a minha tia, né, nos últimos dois, três anos ela morou junto com a minha tia. E eu falei, nossa, assim, tanta saudade da minha avó, né, falei, você não tem nada dela aí ainda, assim, pra me dar de recordação, coisas assim, né? Aí ela falou, ah, eu tenho muita lã da sua avó, que eu preciso, inclusive, doar, né, porque eu não tô mais usando. Aí ela me mostrou, no quarto dela, ela tinha um madeiro, assim, bem grande, assim, no alto, assim, no teto, com oito portas. Oito portas abarrotadas de novelos de lã, de linha, barbante, tudo quanto é coisa. E eu sou a louca, né, que gosto dessas coisas. Aí eu fui catando. Então, tudo isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu trouxe de lá do Brasil, de lãs que tinha na casa da minha tia. E tinha muito mais, assim, eu fiquei, nossa, pena que não dá pra trazer mais, né, por questão do peso, né, de bagagem e tudo mais, não dá pra ficar trazendo de um monte, né? Quer dizer, eu já trouxe um monte, né, mas não dá pra trazer tudo. Mas, confesso que eu fico com vontade de trazer tudinho, tudinho. Bom, já dei uma ajeitada aqui na cama, só falta aquela parte ali dos sabonetes pra guardar. Recolhi já tudo do chão, ó, coloquei algumas coisinhas da cama e vou passar o aspirador. O que eu queria mostrar pra vocês é como sai sujeira quando a gente passa o aspirador. Não parece, né, que tem tanta poeira, mas eu vou mostrar. Olha, eu esvaziei o aspirador, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não sei se dá pra ver, né? Ó, ele tá vazio, né? Aqui o tanque dele aqui, ó, tá bem vazio. Vou passar o aspirador aqui no quarto e depois eu mostro pra vocês de novo como é que fica esse tanque aqui do aspirador. Ah, eu já tirei o pão de tudo, tá, gente? Tá bagunçado assim, mas eu já passei pano, tirei o pó de tudo. E agora só falta passar o aspirador e colocar tudo no lugar. E agora só falta passar o aspirador. E agora só falta passar o aspirador. E agora sim, tudo limpinho. Só falta agora arrumar a cama. Tá terminando de secar os lençóis. E olha só como ficou o aspirador, gente. Lembra que tava vazio? Não sei se dá pra enxergar muito bem, né? Olha. Lotado de poeira. É, não dá pra ver muito bem no vídeo, gente. Mas acreditem em mim. Tá lotado. E esse foi o vídeo, gente. Organizando as coisas da viagem. Falta ainda arrumar minha cama, colocar as coisinhas no lugar, mas a máquina ainda não terminou. Mas eu já vou encerrando esse vídeo, porque senão depois eu começo a fazer outras coisas e esqueço de encerrar esse vídeo, né, gente? Mas é isso. Eu já consegui guardar tudo. Tem uma pilha imensa de roupa pra lavar, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Mas não tem jeito, né? A máquina ainda tá terminando de bater. E olha como é que tá aqui de roupa pra lavar. Tudo isso aqui é roupa pra lavar, mas agora eu vou fazendo aos poucos, né? Isso aí também, como aqui a gente lava e depois seca, não fico tão presa, sabe? Com o tempo e tudo mais. Aí vai assim, terminando uma máquina, coloca outra. Termina uma máquina, coloca outra. Então, em um dia eu consigo lavar todas aquelas roupas, guardar tudo e dobrar. Enfim. Mas vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham ficado cansados, né? De me ajudar com essa árdua tarefa de arrumação das coisas depois da viagem. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto